Eu, muito tempo atrás, eu vi uma charge, eu nem sei se é cabido falar assim, um programa de adultos, sei lá se eu posso falar isso, mas eu vou falar depois, qualquer coisa, alguém vai editar. Eu vi há tempos atrás, cara, acho que foi numa revista dessas, Playboy, alguma coisa, tinha uma charge, eu gostava, eu colecionava essas charges que eram muito engraçadas, e tinha uma, tinha um cara numa árvore, lá em cima, ele olhando pra mulher dele lá embaixo, e tinha um urso ali, era uma charge assim, um urso ali, né? E ele gritou pra ela, amor, amor, não se mexe, fica parada, deixa ele chegar a sua xoxota, ele vai achar que você tá morta. Eu lembro dessa, então assim, eu penso assim, pode não parecer muito cabido, mas assim, quando você é play dead, né? Eu quando fui pra Grandos Predadores, eu fui pro Alasca, eu fui pro Alasca, e lá você tem dois, lá você tem dois, é, dois ursos. Você tem dois ursos, você tem o urso negro e você tem o urso marrom, o grizzly. E o comportamento desses dois predadores é completamente diferente com relação ao ser humano. O urso negro é menor e o urso grizzly maior. Lá, a primeira coisa que nos fizeram, andar, a gente andava em regiões onde tinha muito urso, estavam gravando, voamos até a ilha de Kodiak, aquela coisa toda, os maiores grizzlies do mundo, eles nos deram sprays de pimenta. Eita! Pra se defender, né? Eu nem sei se funciona ou não, eu andava, graças a Deus, não funciona. O traonça funciona. Eu andava com aquilo na cintura, sabendo, eu acho que se um grizzly viesse pra mim, com aquela boca babando, eu acho que eu ia me cagar inteiro, não ia fazer nada, mas enfim, andava, porque era uma norma dali. E tem um ditado americano que diz o seguinte, brown bear play dead, black bear fight back. O que é isso? Isso significa, urso marrom finja-se de morto, urso preto lute pra sobreviver, enfim, lute de volta. Por quê? Porque o urso negro come o ser humano, e o urso marrom não. Ele te ataca quando ele tá com um filhote ou por disputa de alimento. Não, ao contrário. Não, o urso marrom. O urso marrom te come, o negro não. Você pode entender de onça, mas de urso fala comigo. Não, 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 peraí, o urso marrom é maior. E daí? Maior, eu conheço... Eu nunca vi urso na minha vida. Eu conheço muito cara maior, cara... Como é que será o urso? Deixa pra lá, não tem nada a ver. Porque o urso maior, o urso marrom, por isso que é... O urso marrom, ele só te ataca se tá com um filhote no pé ou se tem uma disputa de alimento que ele acha que você tá. O urso preto não. O urso preto vem pra cima e ele vai te devorar. Então, black bear fight back, brigue de volta. Aquele assistente no Alasca que matou o cara e comeu era um urso marrom, era um grizzly que lá. É, não tô dizendo que não tenha urso, mas assim, de repente o urso, aquele urso tá de TPN, sei lá. É o indivíduo também, não tem as tuas onças lá que tem o indivíduo que é... Mas eu tô dizendo assim, quando a gente está exposto numa situação como essa e você tá... E acontece, eu sempre... Com onça pintada, por exemplo, você fala assim, a única coisa que você não deve fazer... A onça pintada, ela sobe em árvore melhor que você, ela nada melhor que você. Ela corre mais do que você. O que você não deve fazer é dar a ela a oportunidade daquilo que ela espera que você faça, que é o quê? Correr. Isso é? Correu, fodeu. Ela vai... Você é um cara experiente. Sim, mas ela tem experiência de vivência lá no ambiente. A minha experiência de vivência é tão controlada, né? Eu acho que... Eu acho que eu tenho medo... Nossa, é assim, grandes guerreiros falam isso. Se ela estiver com fome, ela vai querer te atacar. Mas fique parado, olha bem nos olhos. Fique parado. Se ela correr de você, ok, não tá com fome, te deixou. E a maioria vai embora. Você pode andar tranquilamente. Mas não corre. Se você correr, é coisa que ela mais sabe para você correr e vai te atacar. Quando a gente mora no ambiente rural, quer dizer, quando você está na cidade, a mãe fala, a menina, não sai na rua que o homem do saco te pega ou você morra atropelado. Se você está no ambiente rural, fala, cuidado com cobra, com tudo. Na aldeia indígena, o que vocês aprendem de pequeno que é perigoso? Tipo, não vai lá porque lá tem o quê? É, boa pergunta. Então, na aldeia, quando a gente é criança ainda, os nossos pais sempre ensinam a gente se defender de todo tipo de animal. Não é só onça. Tem cobra, tem... Abelha. Abelha, eu levo picada do tempo todo, não tem como, você tem que se acostumar. Tem o porco cateto, que a gente ia falar, xingante. E tem sucuriça, esses cobras xingantes, inclusive, que está dando muito agora. Está amedrotando todo mundo. Porque é por causa de cheia? Estão andando muito, sucuri. Arraia. Arraia e outro... Tudo esses animais. Até o peixe madi, que adora... Mas sucuri, você não... Tem alguém que já foi... Sim, já. Atacado por sucuri? Por sucuri. O meu pai mesmo foi atacado por sucuri. Teve alguém que já foi comido por sucuri? Teve. Eu já tenho muitas histórias de... Vocês comem sucuri? Não, a gente não come, não. Também não. A gente também respeita. É um animal que a gente respeita muito espiritualmente. Mas isso é calapalo, é isso? É caribe? É caribe. É porque é caribe tronco linguístico. Sim, tronco linguístico não come... Mas se você sai desse tronco, você tem vizinhos seus lá que não são caribe, que são... Eles não comem. Também não comem? Não, os índios do Alto Xingu não tem nenhum festígio de o que alguém comem. A gente não come o... É sucuri. O sucuri nem anta também. Tá bem. Anta outras tribos e comem. Outras tribos, mas a nossa etnia... Não come serpente. Tronco linguístico não come nenhum serpente. O que eu estava falando? O sucuri. O sucuri já atacou algumas pessoas, crianças, pessoas adultas, porque tem muito. Eu não entendo. Mas quando... O sucuri, ela mata assim, sabe? O sucuri enorme é desse tamanho. Te pega, enrola, quebra todos os seus ossos e depois te engole. Mas comem, gente, lá? É, engole. O sucuri engole. O sucuri desse tamanho engole pessoas. Mas você tem casos lá de, desculpa, isso é uma curiosidade muito... Sim, tem casos. Tem, tem. Tem. E eu não te perguntei... Tem pessoas que eles já matou e tudo. Você mesmo... Não é um sucurizinho pequeno, não é desse tamanho. Você mesmo caça ou já caçou? O sucuri? Não, qualquer animal. Então, desde criança, meu pai me treinou para ser uma das caçadoras. Já que ele só... Tem mulher caçadora? Tem. Se ela caçar, ela pode se tornar. Mas não é obrigado, como os homens. Porque, assim, somos os seis irmãos. Dois homens. O resto é mulher. Tudo mulher. Ok. Eu sempre acompanhei meu pai desde criança. Na pesca, na... Ele é um bom caçador, meu pai. Ele... Pensa num índio que é bom de arco e flecha. Eu olho assim e ataca. Quero conhecer seu pai. Peixe, tataruga, tudo ele pega de longe. Um animal também. Ele é muito bom de caça. Aí ele me... Eu sempre acompanhei ele desde criança. Eu tinha cinco, seis anos. Eu tinha na idade e sempre acompanhava. Aí ele ia caçar, ele ia pescar. Então, eu sei. Todas as mães de pesca, caça, tudo isso. Fazer uma armadilha. Fazer arco e flecha. Eu sei confeccionar. Tudo isso daí. Você já viu como os caras pegam a tartaruga? Não. Tartaruga você pode pegar duas formas. Tartaruga da Amazônia. Não sei. Como eu vi, tá? Como eu vi. Os caras têm uma linha amarrada na flecha. Fica longe pra cacete. Fica ali nas canoas. Aí a tartaruga boia. Quando a tartaruga boia lá na casa do cacete, ela faz assim... Um... Poc! No casco. Ah, claro. Claro. Eu tenho gravado. Eu tenho gravado. Ainda bem que eu tenho tudo gravado. Eu tenho gravado. Eu não sei como é lá no Xingu, como é. Mas lá no Rio Negro, onde eu vi comunidades que... Não são exatamente aldeias, né? São comunidades tradicionais. Eu vi caçar dessa maneira, cara. Você firmou duas vezes isso, que isso pode ser uma sorte de um em um milhão. Ele falou, vamos ver se eu acerta. Os caras são bons demais, cara. Então, a forma de pegar a tartaruga no Xingu é assim. Ou com flecha, você flecha, a flecha vai boiando e você vai atrás. Eu achava que não entraria uma flecha no caso de tartaruga. Então, a gente pega... Você tem que atirar no lugar na carne, né? Pois, a gente atira em qualquer lugar. Aí, ou com anzol. Hoje em dia, em graça, a modernidade e tudo, as pessoas pegam com anzol. Pesca é muito mais fácil, aliás, do que com flecha. Os pesquisadores pegam com anzol. A gente pega com anzol também. É um cambuí, é um anzolzinho que fica uma boinha, ela puxa. Exatamente. Isso é um anzol pequeno, pode ser grande, não. Sim.